Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se o seu adversário derrotar essa carta, ele ganha 3 cartas Premium. Como exemplo, foi revelada a carta do Pikachu junto com o Zekron GX. Muito legal, né? Enfim, essa coleção ainda não tem data oficial de lançamento, mas já dá para imaginar alguns pares bem legais que podem acabar surgindo. Qual você gostaria de ver? Bom, eu com certeza adoraria ver um Gengar com Giratina. Já pensou que da hora? Seria sensacional. Ah, tem trailer na íntegra desse novo formato aí na descrição, então passa lá pra ver. Ah, eu não posso esquecer de dizer que durante a cerimônia de abertura, também foi revelado o primeiro pôster oficial do filme Detetive Pikachu. O filme chega nos cinemas no dia 10 de maio de 2019. Muito legal, né? Continuando com o Mundial de Pokémon, pela primeira vez tivemos um ganhador latino-americano na divisão Master de VGC. Seu nome é Paul Ruiz, se é que eu pronunciei corretamente. Ele é do Equador. Ruiz dedicou seu prêmio a toda a América Latina. Em seu Twitter disse que esse era um sonho que ele tinha e finalmente conquistou. Enfim, fomos muito bem representados. Parabéns novamente ao nosso irmão. E ah, em 2019, obviamente teremos o Mundial de Pokémon novamente e será realizado em Washington DC, lá nos Estados Unidos. Muito legal, né? Lembrando que algumas regras foram alteradas para o Mundial do ano que vem. É isso aí, as regras já começam a entrar em rigor para o VGC a partir do dia 4 de setembro desse ano e vão até o Mundial de 2019. Lembrando que agora os competidores poderão usar até dois lendários em seus times. Muito legal, né? Vocês podem conferir as regras aí na tela. Tá show de bola. Agora vamos falar de Pokémon Let's Go. Bom, no Mundial não tivemos nenhuma revelação sobre esses jogos. Mas durante o final de semana, um micro vídeo da Pokédex acabou sendo revelado. Ela está um pouco mais dinâmica, mas não tem muita diferença das decks anteriores. No vídeo é mostrado um Pikachu onde podemos ver ele em 360 graus. Pelas limitações do Let's Go, podemos ver que a decks é bem básica, mas continua bonita e interativa. E antes de concluir essa edição, eu preciso falar para vocês novamente que amanhã começa lá na Twitch uma maratona do anime Pokémon. Nove temporadas do anime Pokémon junto com oito filmes serão exibidos ao longo de dois meses sem interrupções. Se você quiser conferir, o link está na descrição do vídeo. Amanhã, às duas horas da tarde, horário de Brasília, começa a maratona do anime Pokémon lá na Twitch. Lembrando que vai do dia 27 de agosto até o dia 28 de outubro. E serão exibidos durante segunda, a quinta e as sextas e sábados. Serão dias para reexibir os episódios que passaram durante a semana. E os domingos serão reservados para os filmes. Muito legal, né? Então, deixa anotado aí que amanhã começa uma maratona do anime Pokémon na Twitch. Link na descrição do vídeo. No mais, pessoal, é isso. Eu sei que não foram muitas novidades. O mundo Pokémon nos últimos meses anda bem morno, mas eu preciso manter vocês sempre atualizados, não é mesmo? Muito obrigado para você que ficou até aqui. Um forte abraço para vocês. Não esquece de deixar o sininho ativado, porque a qualquer momento pode pintar uma coisa super interessante. E vai ser muito legal ter sua presença aqui para compartilhar as novidades em tempo real com vocês, beleza? Um abraço, camuflados! Fui! Um abraço, camuflados! Um abraço, camuflados!